Vocês têm um ataque. Vocês dizem que isto está muito a bom. É de estranhar. Mas vamos ver. Se tiver muito a bom, está. Yeah. Pensa no futuro, dá-me ansiedade. Comprimidos no meu quarto, só Deus sabe o quanto custa. Pai, não te quero perder da mesma forma que perdemos o avô, porque essa merda não é justa. Nunca fui de rezes quem sou eu pra pedir algo quando ao lado vejo malta sem pitão na mesa. Tento não falar tudo no chão, espanam da vida, há problemas que estão presos na minha cabeça. Já vi uns quantos preços na minha cabeça. Deviam obrigar-me a viver com mais pressa. Sim. Obrigado, Lúbio. Ouve, mano. Boa sempre. Gente curtiu, mano. Os versos estavam bacanas. Mas tu estás a secar. Eu juro, essa alma já foi pura. Mas tu estás a me dar. Yeah. Hoje eu já sei. Hoje eu já sei. O motivo de eu ficar perdido nesse seu cinzento. A passar por memórias perdidas onde eu as deixei. A lua deixe-te a trazer saudade que o vento. Saudade que o vento. Hoje eu já sei. O motivo de eu ficar perdido nesse seu cinzento. A passar por memórias perdidas onde eu as deixei. A lua deixe-te a trazer saudade que o vento. Mas esperem lá. Já vos digo o que é. Eu falo. Quando a zona não deu love, mano. Eu fui buscá-lo fora. Quando a zona não deu love, mano. Eu fui buscá-lo fora. Mãe, tu tinhas razão homem, gay homem também choro. Eu vou congelar o tempo pelo que deparar na hora. Eu vou congelar o tempo pelo que deparar na hora. Eu vou congelar o tempo pelo que deparar agora. Ouve essa guitarra, acorda, acorda, acorda a vibe Que a música é cura para suportar essa life Tipo FD Seu cinzentas vezes fica mais bonito Sinto que preciso de voltar a falar mais comigo Sinto essa pressão porque o talento pede mais de mim Espero que essas barras te contenham um pouco mais de mim É um bocado isso, oh Waze É um bocado essa cena, é um bocado essa dica É isso É fazeres barras que tenham um bocado mais estilo Neste caso, neste som por acaso não Que até está ok O motivo de eu ficar perdido nesse céu cinzento Aplaçar por memórias perdidas onde eu as deixei A lua da cidade traz essa aldade com o vento Aldade com o vento Hoje eu já sei O motivo de eu ficar perdido nesse céu cinzento A passar por memórias perdidas onde eu as deixei Pá, é assim Opinião Muito sinceramente O Waze tem um flow bacano O Waze tem um flow bacano Eu sempre disse isto O Waze tem um flow bacano Lá flow o gajo tem A cena é Ele perde Eu acho que ele antigamente se perdeu o bué Com letras bué vagas E ele ainda tem um bocado um toque disso Que ele mete aqui uns clichês no meio da No meio das dicas dele Tipo, tem aqui umas cenas que são um bocado de clichê Tipo Já não me lembro muito bem Ah, aquela cena A minha mãe disse que um homem também chora Mano, são dicas um bocado de clichê Estão a ver? A cena Este som Acho que está melhor em termos de lírica Do que os anteriores Ok? Epá, mas pronto Mano, é um trabalho Porque o Waze é um artista Imagina Eu não posso julgar o Waze Como julgo um gajo qualquer Porque o Waze não é um gajo qualquer Mano, o Waze já tem tipo Já tem historial Já tem música É um artista sólido Certo? Portanto, eu não posso tipo Ouvir uma música do Waze E estar a ouvir isto Com o mesmo critério Com que o Waze Tipo, um gajo que está agora A começar no hip-hop Estão a ver? E que não é tão conhecido Epá Portanto, a minha opinião Em relação ao Waze Vai ser sempre um bocadinho Mais agressiva Do que por essa malta Por causa disso Portanto, eu tenho que ser Um bocadinho mais crítico E mais duro Em relação às sons do Waze Do que qualquer gajo Que é de pá aí, né? Epá, mas é isso, meu O Waze tem uma cena Que ele podia fazer Com mais força Epá, e pronto Eu acho que ele está a começar A virar a cena para aí E acho fixe, meu Porque ele consegue manter A sonoridade dele E fazer uma cena Com um bocadinho mais de sumo Percebem? Eu acho que é isso, meu Epá, e é fixe, meu Bom que ele esteja A ter esse processo De crescimento, meu É bacana É bacana É fixe, meu